Olá senhoras, olá senhores, muito boa tarde para todo mundo que está chegando aí. Primeiramente eu já queria pedir desculpas pela demora, a gente tinha marcado para fazer isso toda quinta-feira às duas horas da tarde, mas calhou que eu estava atendendo dois pacientes agora no período da tarde, estava colocando toxina botulínica essas pacientes, e aí atrasou um pouquinho, não deu para a gente dar seguimento aí, mas vamos continuar com a nossa leitura comentada do Leninger. O que acontece? O Leninger é muito extenso, a gente tem uma série de tópicos para poder tratar desse livro, e aí por conta disso, o capítulo 2, que é o capítulo sobre água, ele é um capítulo muito extenso, ele tem muitas coisas extremamente importantes, né, que precisam ser discutidas com bastante afinco, tá bom? E aí por conta desse aspecto eu decidi fazer uma divisão dos conteúdos, né, desse segundo capítulo em duas partes, talvez seja até mais partes, não sei, mas aí a gente vai comentar para não ficar uma coisa tão extensa, tão, vamos dizer assim, maçante desse segundo capítulo aí, tá? É extremamente importante entender sobre a funcionalidade da água para o nosso organismo, haja visto que todos os sistemas biológicos, eles funcionam em um sistema aquoso, tá? Para existir vida, existe a obrigatoriedade de existir a água num determinado estado, que é a água líquida, e ela não pode ser líquida, por exemplo, a 100 graus Celsius. Ela tem que ser líquida até um limite de temperatura, aí por volta dos 70, 75 graus Celsius, mais ou menos, que é onde as bactérias extremófilas sobrevivem, tá? Agora, o que que acontece? Você precisa entender algumas coisas, algumas propriedades da água para poder dar seguimento e entender o funcionamento das estruturas da célula e entender também o funcionamento das enzimas. Dentro do capítulo de água nós vamos falar sobre tampões, vai falar bastante coisa, tá? Então vamos começar aqui com esse capítulo, né? O Leninger, ele divide o capítulo da água em cinco tópicos, que ele coloca as interações fracas em sistemas aquosos, a ionização da água e de ácidos e bases fracas, que é aqui que a gente vai entender o conceito de pH, o tamponamento contra mudanças de pH nos sistemas biológicos, ou seja, como é que funciona um sistema tampão, a água como reagente, ou seja, a água servindo de arcabouço para as reações químicas acontecerem e o ajuste do meia-coso em organismos vivos, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que saber, vamos dar uma olhada aqui, vou diminuir um pouco o zoom, né? Aqui tem umas anotações minhas aqui para montar as aulas lá do curso, mas não se preocupem, isso aí não vai interferir. O que a gente precisa saber? Vamos começar aqui falando o seguinte, a água, todo mundo sabe, todo mundo consome, ninguém fica sem, tá? Ela é uma molécula super simples, ela contém um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio, como você observa aqui, tá? O átomo de oxigênio tem uma propriedade química muito importante, que é uma capacidade de atrair elétrons para si com bastante intensidade. Isso a gente estuda no ensino médio como eletronegatividade. Então o oxigênio vai atrair os elétrons para si com muita intensidade. Se eu comparar a eletronegatividade do oxigênio em detrimento da eletronegatividade do hidrogênio, eu vou perceber que o oxigênio é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Por conta disso, a densidade eletrônica fica muito mais em torno do oxigênio do que do hidrogênio. E isso cria uma carga, só que não é uma carga real. É mais ou menos assim. Carga real é a carga que existe de fato. Você consegue ver aquela diferença real de cargas positivas ou negativas que uma substância vai apresentar. No caso da molécula de água, como é uma ligação compartilhada, esse compartilhamento não tem de fato uma diferença real de cargas, porque está parte das cargas aqui em torno do hidrogênio e em torno do oxigênio. Na somatória, a quantidade de elétrons vai ser igual na molécula inteira. Só que a densidade, ou seja, os elétrons vão permanecer por muito mais tempo aqui em torno do oxigênio do que em torno do hidrogênio. E isso gera uma polaridade, gera uma carga aparente. Então, como os elétrons ficam menos tempo ou com uma menor densidade aqui no hidrogênio, o hidrogênio apresenta uma carga aparente positiva. Já o oxigênio apresenta uma carga aparente negativa. Como o oxigênio liga com dois hidrogênios, então eu vou ter duas cargas aparentes negativas no oxigênio e uma carga aparente positiva, uma para cada hidrogênio. Na somatória, eles se cancelam, mais dois com menos dois dá zero, está tudo certo. E isso gera uma característica extremamente importante na molécula de água, que é a polaridade. Eu tenho localização de densidade elétron, eu tenho uma polarização. E por conta disso, eu consigo interagir moléculas que têm mais ou menos o mesmo perfil. Existem moléculas que têm oxigênio, carbono e hidrogênio ligado, e por diferença de eletronegatividade que esses elementos químicos apresentam, você vai gerar polaridade em certos compostos, em certas substâncias. E essa polaridade permite interações químicas. Essas interações aqui, elas são feitas no caso da molécula de água, a gente tem uma ligação fraca, que a gente chama de ligação de hidrogênio, que vai fazer com que a parte negativa do oxigênio, então a carga aparente negativa, seja atraída e vice-versa pela carga positiva. A carga positiva é atraída pela carga negativa, a carga negativa é atraída pela carga positiva. É uma força de atração, mas não é uma ligação de caráter covalente, é uma ligação de caráter fraco. Você percebe aqui, vamos dar uma olhada aqui. Se você for olhar aqui, as ligações de hidrogênio são relativamente fracas. A água líquida tem energia de dissociação da ligação, ou seja, de 23 kJ por mol. O que significa isso? Se eu der 23 kJ de energia para cada mol de ligação, Quando eu falo mol de ligação, eu estou falando nisso aqui. Eu vou colocar até um adendo aqui. Mol de ligação significa que eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 ligações em questão. O mol é uma unidade de medida. Essa é a unidade de medida do mol. Não precisa se preocupar com isso aqui não. Mas então, para cada 23 kJ, eu vou dissociar um mol de ligação. Se você for pegar a ligação agora covalente que o oxigênio tem com o hidrogênio, é 470 kJ por mol. Ou seja, para eu estourar a ligação que o oxigênio tem com o hidrogênio, covalentemente falando, eu preciso de muito mais energia. Só que olha uma coisa interessante. Por mais que a água, essa ponte de hidrogênio, tem essa energia de rompimento, energia de dissociação, quando você vai interagindo várias moléculas de água, ela vai formando uma estrutura cada vez mais estável. Então, as forças aqui que a água exerce, elas vão se concatenando. Então, é uma condição bem forte de interação. Muito bem. Aqui a gente já vê a parte da estrutura da água e já vê de fato que ela tem essa característica de interação. Ela interage com ela mesma, mas ela interage também com outras moléculas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos pegar aqui. Aqui a gente está fazendo várias interações de moléculas de água. Mas aqui você consegue ver, por exemplo, que a molécula de água consegue interagir também com outras estruturas. No caso aqui, peguei uma hidroxila de um álcool qualquer. Isso aqui é uma substância orgânica. Então, vamos pegar o etanol. Pode ser o etanol, não tem problema. O etanol, ele tem um oxigênio ligado ao hidrogênio. Eu consigo fazer uma ponte de hidrogênio, uma ligação de hidrogênio do oxigênio da água com o hidrogênio do álcool. Da mesma forma, eu consigo fazer, aqui não está demonstrado, mas eu consigo fazer uma ligação de hidrogênio do hidrogênio da água com o oxigênio do álcool. E o que isso significa, em termos práticos? Isso significa que a água é capaz de interagir com uma diversidade enorme de moléculas no nosso organismo. Se você for reparar, a maior parte das nossas moléculas são, de fato, solúveis em água. O nosso sangue, por exemplo, é uma matriz totalmente aquosa. Se você tirar o seu sangue, você vai ver que ele não é óleo, ele não é oleoso. O seu sangue é fluido e líquido. Se você lavar a mão, passar água, o sangue sai facinho da sua mão. Diferente, por exemplo, se você sujar a sua mão com gordura, que só passar água não vai adiantar, porque gordura não interage muito bem. Então, você tem essa característica de interação. Permitindo as interações químicas entre as moléculas, isso vai fazer com que a água seja um componente fundamental para que as moléculas possam interagir entre si. Aqui o Leninger coloca também que interações de hidrogênio não são exclusivas da água. Se você tem, presta bastante atenção nesse conceito. Se você quiser até anotar, eu vou falar até um pouquinho devagar. Se você tiver um hidrogênio, pega esse hidrogênio aqui, e esse hidrogênio, por sua vez, está ligado a um elemento eletronegativo, Então, este hidrogênio vai conseguir fazer ponte de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, com outro elemento eletronegativo. Vou repetir. Se o seu hidrogênio estiver ligado com um átomo eletronegativo suficiente, Este hidrogênio, por sua vez, vai conseguir fazer ligação de hidrogênio com outro elemento eletronegativo. Olha aqui no caso do DNA. Você percebe aqui, olha lá, que esse hidrogênio aqui, ligado a este nitrogênio, está fazendo ligação de hidrogênio com outro nitrogênio. Então, nós não temos mais oxigênio nessa brincadeira. Nós temos nitrogênio. Só que o nitrogênio é um elemento químico bem eletronegativo. Não é mais eletronegativo que o oxigênio, mas está ali, do ladinho. Os dois têm mais ou menos, parecido, a mesma eletronegatividade. Se a gente for ver a escala de eletronegatividade, é flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. O hidrogênio é o menos eletronegativo de todos. Então, você tem aqui essas interações entre moléculas que não são água, mas por terem essa característica, vão fazer essas devidas interações. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, lembrando sempre, pode estar colocando nos comentários essa dúvida. E eu vou aproveitar também, caso alguém queira contribuir. Nós temos um Pix. Eu vou deixar aqui. Caso alguém queira contribuir aqui com a Escola de Ciências da Vida, para a gente continuar com essas lives, fazer um material mais bacana, eu deixei aqui no chat para vocês o Pix da Escola de Ciências da Vida. Se você quiser contribuir, se você quiser. Não é obrigado, não precisa contribuir. Se você quiser contribuir com um centavo, a gente está aceitando de bom coração, mas ninguém é obrigado a contribuir. Caso você queira, está aí a nossa contribuição, se você puder ajudar a gente. Vamos dar seguimento aqui então. Olha lá. Então, ele está falando aqui as ligações, as forças de ligações. Fala algumas características, por exemplo, o que é um soluto, o que é um solvente, o que é a tração eletrostática. Então, dependendo do perfil da orientação, você tem uma força maior ou uma força menor. Isso por conta de física mesmo. Olha aqui. Eu faço uma ligação de hidrogênio entre esse oxigênio e esse hidrogênio. Como ela está totalmente aqui na vertical, ou na horizontal, independente do jeito que você olha, mas ela está em um sentido reto, 180 graus aqui, está totalmente reta, não tem ângulo, não tem angulação aqui. E, obviamente, você tem um vetor de força maior. Aqui, pelo fato de você ter uma angulação aqui, talvez seja um pouco mais de 100 graus aqui, enfim. Enfim. O fato de existir esta angulação vai fazer com que essa geometria seja um pouco mais fraca. Você não consiga fazer com que a força de interação seja muito grande. Então, a geometria é um pouquinho mais fraca e isso vai acontecer com muita intensidade na nossa célula. Isso vai ter um perfil importantíssimo para determinar perfis de interações em questão. Ele coloca aqui a força de atração eletrostática. Isso aqui, para nós, não tem tanta importância, porque a gente não vai ficar perdendo muito tempo nisso. A não ser que você trabalhe com pesquisa, mas não vamos focar nisso aqui. Isso aqui é um cálculo da física para verificar a distribuição de resistência ou força das interações, que vai considerar as cargas de duas estruturas e uma constante e o raio atômico elevado ao quadrado. Aqui, então, a gente tem algumas características para a gente determinar, por exemplo, o que é uma molécula polar e o que é uma molécula apolar. Isso é extremamente importante também você saber na bioquímica o que é uma molécula de caráter polar e o que é uma molécula de caráter apolar. Uma molécula de caráter polar significa que você tem uma quantidade muito grande de átomos eletronegativos ligados com outros átomos que não são tão eletronegativos assim. Ou seja, eu tenho, por exemplo, carbono ligado com oxigênio. Carbono ligado com oxigênio tem uma diferença de eletronegatividade muito grande. E isso gera polaridade. Nitrogênio ligado com carbono, mesma coisa. Então, você tem aqui uma quantidade de moléculas que vão permitir características eletronegativas. Essa diferença de eletronegatividade na molécula como um todo tem um papel fundamental em determinar se a molécula é polar ou não. Tem um aspecto também dos vetores de força, mas eu não vou ficar entrando em detalhes. Até mesmo porque, se a gente for ficar analisando o vetor de força, que nem o Leninger dá importância para isso, a gente não vai conseguir nem sequer terminar esse capítulo. Mas leva em consideração o seguinte. Uma substância que tem uma quantidade absurda de hidroxilas, ou seja, oxigênio e nitrogênio dispersa na sua molécula como um todo, existe uma alta possibilidade dessa substância ser uma substância de caráter polar. Olha aqui, por exemplo, agora a cera comum. Você tem aqui carbono e hidrogênio. Existe uma pequena distância de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio. Super normal. Mas os vetores de força, se você for estudar isso nas moléculas, eles se anulam. Se eu não tenho vetor resultante em uma molécula de força, de atração para um lado ou para o outro, a molécula não tem polaridade, então ela não vai determinar uma densidade eletrônica em determinados átomos. Então, por conta disso, essa molécula é caracterizada como apolar. No caso da cera, eu só tenho uma fração aqui, polar, no caso que é esse carbono, ligado com esse oxigênio aqui, em dupla ligação. Mas aí, você poderia me perguntar, bom, tudo bem, mas e esse oxigênio aqui? Ele não é uma estrutura que de fato vai ser polar também? Você está falando que eu tenho um elemento eletronegativo ligado com um não tão eletronegativo assim. Então, no caso, esse oxigênio teria que ser polar, né? Na verdade, não. Mas por que não? Então, olha só, esse oxigênio está ligado com este carbono e com este carbono aqui, certo? Você percebe que este carbono tem uma cadeia super extensa aqui? E este outro carbono aqui está ligado com uma outra cadeia super extensa? Imagina só a força que esse oxigênio vai fazer para puxar essa cadeia. Agora, imagina a força que esse oxigênio vai fazer para puxar os elétrons aqui desse carbono que está ligado com essa cadeia. No fim das contas, as forças exercidas por um lado da cadeia, quanto pelo outro lado da cadeia, vão se anular. Então, se eu tenho forças que se anulam, eu vou ter uma substância apolar. Então, esse oxigênio aqui entra como apolar. E, obviamente, existem as substâncias que a gente chama de anfipática, né? Anfi, que é afinidade por ambos os lados, tanto por água quanto por gordura. Anfipática é interação, sei lá, um pático aí, né? Sim, uma pessoa simpática. Eu não sei o que determina de fato o termo pático. Mas anfipática é interação com gordura e com água. Então, você vê, você tem uma boa fração apolar, mas tem uma fração polar. Fosfato de uculina, uma boa fração apolar, né? Aqui parece pequenininho, mas você tem 15 repetições de CH2. Então, enorme, cadeia enorme. E uma fração polar, aqui, esse nitrogênio aqui. No caso, o nitrogênio aqui, ele é polar porque ele tem uma carga positiva, tá? Então, se ele está ionizado, tem polaridade. Certo? Até aí, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma colocação? Quem tiver aí, pode jogar aí pra gente aí, tá? O capítulo da água, ele é um capítulo um pouco mais denso, né? E existem detalhes que a gente vai ter que levar em consideração aí, tá bom? Muito bem. Bom, dando sequência aqui, então, né? Ele mostra aqui que a água, ela tem um poder muito bom também. Como eu falei, ela é um componente que permite interações. Ele pegou aqui a substância do cloreto de sódio, né? E viu que a água consegue dissolver o sal, o cloreto de sódio, e fazer com que as moléculas de água hidratem, ou seja, circundem os íons dessa substância. No caso, o cloreto, como ele tem carga negativa, quem vai circundar vai ser a região do hidrogênio. Tá vendo? Por isso que tem os hidrogênios aqui interagindo com o cloreto. E o sódio, como tem uma carga positiva, quem vai circundar aqui são os átomos de oxigênio da molécula de água. E essa interação permite que as reações aconteçam. O fato de você ter interações químicas permite com que as reações aconteçam. Tá bom? Beleza, gente. Então, aqui, ele coloca aqui, então, a questão da entropia, né? Quando você dissolve uma molécula, né? Obviamente, a desorganização dela vai aumentar também. Então, estados possíveis vão aumentar também, né? Que ele chama aqui de grau de desordem. Mas lembrando que eu falei uma vez que a entropia não é grau de desordem, mas é a probabilidade de estados possíveis. Não vamos ficar focando nisso por uma questão didática. Vamos pensar em grau de desordem mesmo, tá? Então, quanto mais eu dissolvo, maior o grau de desordem de uma substância, né? Então, se ela tem energia contida e ela vai se desorganizando, ela vai perdendo essa energia, né? Então, o valor de variação de energia livre vai ser negativo. Ou seja, eu estou perdendo isso. E aqui é o seguinte, bom, existem coisas no nosso organismo que obrigatoriamente precisam ser solúveis em água e outras coisas obrigatoriamente não podem ser solúveis em água, tá? Por que que eu digo isso? Imagina se você fosse um ser humano inteiro solúvel em água. Você acha que você teria estrutura? Teria osso? Teria célula delimitando espaço físico? Não teria. Então, a água não pode interagir com 100% das coisas no nosso organismo. Ela tem que interagir com uma boa parcela, mas uma outra parcela ela não pode interagir. Uma outra parcela tem que ficar ali de boa, sem interação com a água. Então, a gente tem aí, por exemplo, aqui, o gás nitrogênio, o gás oxigênio, dióxido de carbono, substâncias de caráter a polar. Aqui, ele está falando dos vetores de força, está vendo? O oxigênio puxa a energia desse carbono para cá, a densidade elétrica. Esse oxigênio puxa para o lado contrário. A mesma força em sentidos opostos se anula. Substâncias polares, né? Solubilidade em gramas por litro. Então, nitrogênio, oxigênio e dióxido de carbono têm uma solubilidade baixíssima, mas nós temos que ter formas de transportar esses dois componentes. No caso, tanto do oxigênio quanto do dióxido de carbono. Eu tenho que ter um jeito de transportar dióxido de carbono no nosso organismo e eu tenho que ter outro jeito de transportar o oxigênio no nosso organismo. Isso não vem ao caso, mas só para saber, o dióxido de carbono a gente transforma na forma de bicarbonato e ácido de carbono e o oxigênio a gente liga ele com a hemoglobina. Mas isso não é top para essa aula, tá? Beleza. E aqui o que eu falei para vocês, da água conseguir interagir só com algumas frações, né? Deixa eu ver se tem um pouquinho mais para baixo. Tem aqui, ó. Algumas frações importantes. Então, o que acontece? Quando você pega a molécula de água, a molécula de água vai interagir com grupos polares, mas ela vai circundar aqui, e não vai conseguir interagir com regiões apolares, tá? Ela não vai ter esse poder de interação. Ela não consegue, ela não pode interagir porque substância polar não interage com substância polar. Mas isso é bom. Por quê? Porque parte apolar vai interagir com as partes apolares. E aí, no caso, a gente formou, por exemplo, aqui uma micela. O que é uma micela? É uma substância anfipática que tem uma porção polar e uma porção apolar. E a parte apolar interage com si e a parte polar interage com si e interage também com a água. Olhando para uma micela, você consegue perceber uma coisa importante. A nossa célula é envolvida por qual tipo de estrutura? Ela é envolvida por uma bicamada de lipídios. Essa bicamada de lipídios vai fazer com que a fração interna seja totalmente apolar. Ou seja, ali naquela região, a interação com a água é super fraca. Quase não existe. Não deve ter muita interação. Tem, mas é muito pouca. E por ser muito pouca, eu consigo gerar a limitação de uma célula. Então, qual que é o componente limitador de uma célula? É a gordura dela. É a bicamada de gordura. É a bicamada de lipídios. Então, eu tenho a fração interna, que é totalmente aquosa. Tirando ali as organelas, que também tem seus envoltórios lipídicos. Mas o interno da célula é todo cheio de água. Como a água não consegue escapar de dentro da célula, por conta que é uma bicamada lipídica, ela fecha. Então, o componente interno da célula é isolado. Ele não interage com o meio externo. E o meio externo também não consegue entrar na célula se ele não tiver interações com a gordura. Só que a célula, obviamente, não é uma bicamada lipídica fechadinha, bonitinha. Ela tem uma série de portões, que a gente chama de canais iônicos, transportadores, bombas iônicas. Tem uma série de componentes que vão permitir sinais para a célula responder. Mas não fica entrando e saindo milhões de coisas sem controle da célula. As coisas entram e saem de modo extremamente controlado. Quem controla isso são as proteínas e tal. Mas esse limitador é por conta da incapacidade de interação da água com a gordura. Tá? Beleza? Olha aqui mais uma condição aqui de interação. Você vê, por exemplo, por que a água também permite as reações químicas? Olha só. Se você for olhar aqui, uma reação enzimática, né? Como a água está sempre se movimentando e ela está sempre no estado líquido à temperatura e pressão ambiente, e como nós sobrevivemos a uma condição de temperatura e pressão ambiental, né? Então, por volta aí de 23, 25 graus Celsius, a pressão em uma atmosfera, meia, né? 0.9, 0.9, 0.9, 9.98, 0.98, enfim. Como a gente vive nessa circunstância, as coisas que estão envoltas na água vão estar dissolvidas num ambiente líquido, um ambiente aquoso. E esse ambiente aquoso permite a movimentação com muito mais intensidade. Então, o substrato vai chegando quando ele se aproxima com a enzima, né? Que vai modificar esse substrato como a força de interação do substrato é maior com a enzima do que com a água, ele expulsa essas moléculas de água para interagir com a enzima. Na falta de água, quem é que faz essa condução? Ninguém faz. Não existe vida se não existir água. Certo? Olha que coisa sensacional. Não existe vida se não existir água. E uma das pesquisas espaciais para procurar vida em outros planetas basicamente é procurando água em estado líquido dentro de condições específicas de pressão e temperatura, obviamente, né? É um bom jeito de você tentar procurar vida em um certo planeta. Olha essa coisa interessante. A gente... Ah, por isso que a água é importante. Vocês estão bebendo água, gente? Tem que beber água. Beber bastante, no mínimo dois litros por dia. Vou até tomar um golinho aqui, ó. Eu fico com água aqui perto de mim, ó. Fico tomando água. Tem que tomar água. Água é importantíssima. Beleza, pessoal? Então, tá bom. Vamos lá. Aqui ele já fala um pouquinho das forças de interações, tal, né? Enfim. Interações hidrofóbicas com a água, né? Interação hidrofóbica, quando você põe alguma coisa hidrofóbica que não gosta de água nela, ele expulsa a água ali daquela região, né? Por isso que a camada lipídica ela é hidrofóbica, tá? Beleza, aqui. As interações da água com a hemoglobina, né? Tem uma série de interações. Olha lá, ó. A capacidade de você interagir dentro de uma cadeia de uma substância X, né? No caso, aquele que ele pegou o citocromo F. Você tem vários aminoácidos. Tá? Vários. Então, é... Arginina, Arginina, ácido aspártico, glicina, valina, prolina. Esse aqui, acho que é o ácido aspártico mesmo, né? Um ASN. Não me recordo. O aspartato, não sei. Aspartato e ácido aspártico é basicamente a mesma coisa, tá? Alanina, glicina. Olha só. Por você ter várias estruturas polares, a água consegue manter essa substância, essa característica da substância. Né? Na presença da água, ela funciona. Ela interage dessa forma. Coisa sensacional. Tá? Então, as coisas vão interagindo com a água. Muito bem. E aqui ele vai mostrando mais coisas, propriedades de união, né? O que a água faz. Ele mostra cálculo de pressão osmótica, né? Isso aqui é o cálculo da pressão osmótica e tal. Ao invés da gente ficar pensando no cálculo, vamos dar uma olhadinha aqui basicamente no seguinte. O fato de você ter água num ambiente não necessariamente significa que isso vai estar tudo bem para a vida como um todo, né? A água, ela precisa se movimentar, entrar e sair de uma célula com uma certa constância. Se a velocidade de saída de água da célula for maior do que a velocidade de entrada, célula desidrata. Se a velocidade de entrada de água for maior do que a velocidade de saída, a célula incha. Então, tudo isso tem a ver com as substâncias que estão dissolvidas na água e a interação que a água tem com essas substâncias. E aí a gente cria três perfis de movimentação da água. Que perfis são esses? A gente tem um perfil de caráter isotônico, hipertônico e hipotônico. Então, a água, como eu mostrei para vocês, ela interage com outras moléculas. Se eu tenho moléculas que estão do lado de fora da célula e moléculas que estão do lado de dentro, essa água vai interagir com as moléculas do lado de dentro e do lado de fora. A membrana, a bicamada lipídica das nossas células, elas não são totalmente impermeáveis à água. Quando eu digo que ela restringe a passagem, ela restringe quase que totalmente, mas não 100%, porque a água pode difundir. Ela pode achar um espacinho ali, encostar em uma parte polar, abrir um trechinho e na hora que passar pelo meio, ela já passa varado e sai do outro lado. Então, ela tem uma certa difusão. E as nossas células também têm proteínas que permitem a passagem de água, a gente chama de aquaporina, enfim. Mas isso não precisa necessariamente nem levar em consideração. Imagina o seguinte, a água interage com moléculas. Muito bem. Se eu tenho muitas moléculas do lado de dentro, por exemplo, aqui na célula, em detrimento ao lado de fora, você percebe que a quantidade de interações é muito maior do lado de dentro que do lado de fora. Então, a água vai permanecer mais do lado de dentro e se tiver água do lado de fora, ela vai entrar para compensar essas interações. Então, muito mais moléculas internas do que do lado externo permite a entrada da água. Então, um meio com pouco sal ou pouco soluto do lado de fora do lado de fora que é o termo hipotônico faz com que a água do lado de fora entre na célula e ela fica inchada. Ela enche e pode estourar. Mas vamos supor uma situação contrária. Tem muito mais soluto do lado de fora do que do lado de dentro. Se tem muito mais soluto se tem muito mais soluto do lado de dentro do que do lado de fora, no fim das contas a água ela vai sair de dentro da célula para poder expulsa para poder interagir com os solutos que estão do lado de fora. Está aqui. Tem um termo técnico para isso que a gente chama de célula crenada. Ela murcha. Muito bem. Então, uma solução hipertônica com uma quantidade enorme de solutos faz com que a célula perca líquidos. se a quantidade de solutos forem iguais do lado de dentro e do lado de fora então a água entra e sai na mesma proporção. Por isso que a gente chama de isotônica. Uma substância, um meio de caráter isotônico significa que você tem a mesma quantidade de moléculas do lado interno em relação ao lado externo. Isso é uma coisa extremamente importante. quem usa colírio pode até falar aí para nós se quiser contar um pouco para a gente. Vocês sabiam que os colírios precisam obrigatoriamente serem isotônicos? Imagina que você tenha um colírio hipertônico. Imagina só um colírio para os olhos hipertônico. Se você piga um colírio hipertônico o seu olho vai ressecar porque ele vai começar a perder líquido. Isso pode causar dor, pode, enfim, causar uma série de transtornos, ressecamento do olho. Se você tem um colírio hipotônico, quando você pinga o colírio hipotônico, esse colírio vai começar a permear muito dentro do seu olho e pode aumentar a pressão intraocular. Então, a tonicidade de um colírio é fundamental. Injeções, de um modo geral, elas são todas calculadas para que, no fim das contas, elas sejam mais próximas do isotônico possível. Nem sempre você consegue uma solução isotônica com um soluto qualquer, que às vezes depende da concentração e aí você precisa misturar alguns outros tipos de componentes, mas a diluição e a produção de injeções tem que ser por excelência de caráter isotônico. Soluções hipertônicas e hipotônicas não podem ser diretamente injetadas porque isso pode causar um pequeno transtorno para os indivíduos. tá? Beleza? Então, beleza, pessoal. Seguindo aqui adiante aqui, tem aqui alguns probleminhas de pressão osmótica, não vamos falar de contas, não estamos preocupados com isso, tá? E aí a gente chega aqui nesse segundo ponto aqui, que é a ionização da água de ácidos e bases fracas. Como já se passaram 34 minutos, essa parte ela vai exigir de nós um pouco mais de reflexão. Eu não quero estender mais do que isso, porque senão vai ficar uma coisa muito pesada, muito maçante para vocês. Esse tópico a gente vai discutir com bastante calma e essa calma nós vamos discutir na segunda parte aqui do nosso livro Leninger, tá? Para ficar uma coisa mais tranquila para todo mundo poder assimilar. Tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. O pessoal comentou pouca coisa aqui, né? O outro tem que ter coragem para gostar de bioquímica. Crucio Credo. Ah, meu cara, eu acredito que não é nem questão de coragem, né? É tudo uma questão de perspectiva, né? Bioquímica, eu acho ela sensacional, né? Nem questão de coragem. Eu gosto porque eu acho as formas como a lei da natureza atua sobre o nosso organismo simplesmente sensacional. E para mim é muito mais fácil porque eu não tive que descobrir nada disso, né? Alguém já descobriu por mim, né? Então o máximo que eu estou fazendo é só interpretando aquilo que alguém já descobriu, como diria o Clóvis de Barros Filhos, né? O cara já fez a equação da... do... Equação de Pitágoras, né? É o teorema de Pitágoras. O cara já descreveu e você teria que só interpretá-lo, né? Aqui é a mesma coisa. Já está descrito e eu estou apenas interpretando. Então, é tudo uma questão de perspectiva, né? Se você tem uma perspectiva boa e positiva em relação às coisas, eu acho que é tudo mais fácil de aprender. Se a gente já fica com uma perspectiva negativa, aí já complica um pouco a nossa vida. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Põe aí nos comentários se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação. E daí, a gente vai respondendo. Qualquer coisa, eu respondo aqui pelo chat mesmo. Tá? Ou pode mandar lá no grupo do Telegram. Quem quiser participar lá no grupo do Telegram, tem aí no descritivo do vídeo o link para poder participar. Qualquer dúvida aí, a gente está à disposição de vocês. Tá bom? Hoje foi uma live bem rapidinha, não teve uma quantidade menor de pessoas, porque eu também entrei um pouco atrasado, mas semana que vem espero que dê tudo certo. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado aí pela presença e pela paciência e pela audiência de vocês, quem ficou até o final aí. Um grande abraço para todo mundo e vejo vocês aí na semana que vem. Um grande abraço aí para quem participou, para quem deixou o seu boa tarde, para quem contribuiu. Vou citar aqui a nossa queridíssima Aira Pereira que contribuiu com a gente aí. Então, um grande abraço para você que contribuiu conosco aí do Pix. Agradeço de coração e estamos aí. Abraço para todo mundo e fiquem todos com Deus e até a próxima.